Na hora da agulha é aquela choradeira doída. As mães é que sofrem. Pronto! Chora um pouquinho, mas tem que dar, né mãe? Tem, tem que dar a vacina, né? Dói o coração da mãe. Dói, mas tem que trazer, né? No meio da criançada que não segura o choro. Olha esse rapazinho aí, ó. O que você vai fazer aqui? Eu vou dar uma picada, eu não vou chorar. Não vai chorar? Não. Porque você... É forte. É forte? Sim. E não é que ele levou a picada e nem chorou? Chorou nem nada. Não doeu? Não. Tem certeza? Sim. Eu entendi. Você então? Eu tô protegido. Muito bem, mãe. É assim mesmo, né? A criança tem que saber que é bom pra ele também. Com certeza. O irmãozinho mais novo não aguentou. Os idosos também aproveitaram o feriado pra se vacinar. E até eles acham a vacina um tiquinho doída. Um pouquinho. Mas tem que tomar, né? É o jeito, não tem outro. A gente tem que vacinar pra poder não pegar essa gripe aí, que talvez venha meia brava esse ano. O Caio de Campinas teve fila, mas estava rapidinho, o pessoal aproveitou. Apesar do movimento, a Secretaria de Saúde está preocupada, porque pouca gente tem procurado os postos de saúde aqui na capital. A meta é vacinar 95% dos grupos prioritários. Só que até agora, pouco mais de 30 mil pessoas compareceram aos postos de saúde. E nessa primeira semana, a expectativa era vacinar mais de 60 mil pessoas. Se você está em um dos grupos prioritários, procure um CAIS pra se vacinar. A dona Maria sabe a importância e não brinca com a saúde. A minha carteirinha é igualzinho de neném, tem todas as vacinas.